Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, graças a Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido de nós estarmos juntos para aprendermos a sua palavra, em especial hoje, gravando a lição para a nossa EBD, que vai entrar no próximo domingo. Eu já quero agradecer aos queridos irmãos que já estão chegando, que Deus te abençoe grandemente, já quero lhe convidar a estar, se você puder, até o final, no final nós estaremos orando, abençoando as vidas que, porventura, estiverem conosco, e eu quero agradecer a Deus e, ao mesmo passo, agradecer aos irmãos também por tudo que os irmãos têm feito por mim e também quando eu estou com a minha esposa, a irmã Telma, quando nós estamos juntos aqui louvando ao Senhor nosso Deus. Eu quero agradecer, eu quero agradecer por tudo aos nossos queridos e amados irmãos. Daqui a pouquinho eu estarei fazendo menção dos irmãos que já chegaram, dos irmãos que estão chegando para juntos nós estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus. A nossa irmã Silvia está pedindo oração em favor do seu filho, missionário Juan, e sua família, que já estão lá no país do Peru fazendo a obra missionária. E, dentro do possível, nós estaremos anotando os pedidos de oração para estarmos orando à meia-noite. Hoje, nós temos o compromisso com a palavra do Senhor, vamos estar gravando, e os comentários dos irmãos serão fundamentais para que nós tenhamos aí uma live, uma transmissão abençoadora, tá bom? Nesse momento eu te convido, se você puder, fazer comigo uma breve oração, lembrando também que hoje, essa nossa live, esse nosso estudo também, vai para o meu canal do YouTube. Eu já aproveito também para te convidar a conhecer o nosso canal do YouTube, Valmir Ribeiro dos Santos, vai lá, tá bom? E, com certeza, você vai ser ricamente abençoado e abençoada pelo Senhor, nosso Deus. E nos ajude nessa divulgação que nós precisamos para alcançarmos, né? Para alcançarmos esse nosso objetivo. Vamos fazer, então, uma breve oração. Deus e Pai, eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos e irmãs que já chegaram para juntos nós estudarmos a Tua poderosa palavra. Fale com cada um de nós essa noite e nos conceda a Tua bênção, a Tua vitória. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu peço só a ajuda dos irmãos para me dizer como está chegando aí o som, se o som está bom, para que eu possa continuar aqui. Os irmãos, se puderem, me sinalizem aí para ver como está chegando aí o nosso som, a nossa transmissão. Diz, então, a palavra do Senhor que nós vamos estar hoje estudando. Interessante o tema. Como vencer as oposições à obra de Deus? Como vencer as oposições? Antes que eu continue aqui, eu quero dar boas-vindas aos irmãos que já chegaram. Minha cunhada Leia, Deus abençoe. Irmão Robson, a paz do Senhor Jesus. Irmã Célia Claro. Irmã Sílvia Murad. Irmã Helda Rosane. Irmã Josane Rosa. Irmã Valéria Nascimento. Irmã Sílvia de Fátima. Virgínia Exposito. Está pedindo oração com sua mãe, que está no CTI. Denise Oliveira. Tiago Nascimento. Eliane dos Santos. Meu amigo pastor Expedito Vicente. Rapaz do Senhor, companheiro. Irmã Palmira Martins. Irmã Denise. Irmã Célia Santana. Irmão Arlindo. Irmã Marta Dias, a paz do Senhor. A irmã Leste está dizendo que o som está ótimo, que bom. É bom que a gente fica mais tranquilo na nossa transmissão. Irmã Sílvia está pedindo oração, né? Por sua vida, que ela vai precisar fazer alguns exames, né? Vamos orar pela nossa irmã. Glória a Deus. Irmã Regina, a paz do Senhor. Minha esposa, minha esposa Telma, na página Pastor Valmir Ribeiro. São os irmãos que, por enquanto, estão chegando para juntos nós adorarmos ao Senhor nosso Deus. Eu vou fazer aqui, vou tentar fazer um compartilhamento, mas nós já vamos entrar na nossa lição. Sabe, hoje eu acredito que esta lição é um complemento da lição número 5. Hoje nós estaremos falando sobre um assunto muito interessante. Para começar, amados irmãos, será que a obra tem oposição? Que a obra de Deus tem oposição? A paz do Senhor, irmã Sônia Maria. Será que a obra de Deus tem oposição? Então, o que os irmãos acham? Eu, na minha concepção, eu diria que tem e não são poucas as oposições que a igreja sofre. Quando nós, como indivíduos, sofremos oposições, a igreja também está sofrendo oposição. Então, nós temos que ter em mente, irmã Maria Helena, que a igreja sofre oposição, sim. Então, nós temos que entender isso. E a lição de hoje vai exatamente nos orientar como nós podemos vencer essa oposição. Detalhe importante, a oposição, para adiantarmos, irmão Orlandino, irmã Regina, a oposição pode vir por dois meios, tá? A oposição pode vir por dois meios, ou por meio de uma pessoa, ou por meio espiritual. Mas, de qualquer maneira, ela pode vir, irmã Suene, irmão Flávio, tá? Então, vamos lá, vamos lá, na palavra, na palavra do Senhor. Diz assim o nosso textual, mas, em todas estas coisas, somos mais dos que vencedores por aqueles que nos amou. Romanos, capítulo 8, 37. Tem muitas oposições, sim, verdade, irmã Valéria? Sim, é, a hora que o presbítero, o presbítero Davi possivelmente vai entrar na nossa live hoje, amados. A hora que o presbítero Davi entrar, Davi Rodrigues, nós vamos parabenizá-los, parabenizá-los, tá bom? Por essa data maravilhosa que Deus está concedendo ao nosso querido irmão, em nome de Jesus. Amados, não esqueçam, presbítero Davi Rodrigues, a hora que ele chegar, vamos parabenizá-los. Então, Jesus vai dizer, sabe, amados, Jesus vai dizer, inspirar Paulo a escrever para nós, como orientação para a nossa vida, que, em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Irmã Luciana, vamos entender, então, amados irmãos, que nós somos vencedores, não em nós mesmos. Nós somos vencedores naquele, por aquele que nos amou. Então, vamos entender o seguinte, nós só somos vencedores em Cristo. Nós só vencemos em Cristo. Sem Cristo, é impossível nós sermos vencedores, tá certo? Aqui, então, a gente já tem essa primeira ideia, que somente é possível vencer em Cristo. A verdade prática diz assim, quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que ele é maior do que todos os obstáculos que encontramos. Quando depositamos a nossa confiança em Deus, descobrimos que ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Ou seja, a minha vitória e a tua vitória está em Deus. A nossa vitória está no Senhor, quando nós depositamos nele a nossa confiança. Se eu, se eu, se nós, não depositarmos a nossa confiança em Deus, sabe o que vai acontecer? Deus vai estar desobrigado em nos abençoar, em estender as mãos sobre nós, irmã Alda. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos viver a nossa vida espiritual, sabendo que nessa vida espiritual, nós sofremos lutas, provações, perseguições, mas precisamos depositar a nossa confiança em Deus. A leitura bíblica em classe é uma leitura grande e para ganharmos o tempo, eu não posso, não tem como eu fazer toda essa leitura. Está em Neemias 4, de 8 a 20, 1 João, capítulo 4, versículo 4, e depois o 5, 5. Pastor, e quando a oposição é contra a obra, mas de quem faz parte da... Irmã Valéria, pelo amor de Deus, irmã Valéria. Aí é pior ainda. Sabe, é aquele que a gente tem essa ideia fora do evangelho, é o fogo amigo, não é isso? Oposição de quem está fazendo parte da obra. E é o fogo amigo. Só que esse fogo amigo, irmã Valéria, ainda pode ser uma opressão do inferno contra a igreja do Senhor. Então, nós temos que ter esse cuidado, tá? Nós temos que ter esse cuidado para nós não sermos este instrumento, irmã Valéria, irmã Sônia, irmã Valéria, na mão do nosso adversário. Diz então assim, olha, versículo 8 de Neemias 4. E ligaram entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Samaritanos e demais moradores da terra vão se levantar contra o povo de Deus. Para vir contra o povo que estava edificando. E vai dizer no versículo 4, 4 de 1 João, o seguinte. Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem é que vence o mundo, se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Quantos creem que Jesus é o Filho de Deus? Se nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, então nós também estamos fazendo o que? Estamos vencendo o mundo. Porque nós estamos acreditando, estamos crendo que Jesus é o Filho de Deus. Tá bom? Estamos, queridos, com 55 compartilhamentos. Eu acredito que nós podemos compartilhar um pouco mais, avançar um pouco mais. Eu estou sem outro smartphone, meu filho não está em casa, está na casa da avó. E eu não consegui compartilhar também na minha linha do tempo. Se alguém puder colocar lá, eu estou tentando aqui, estou até desviando o olhar aqui para ver se eu estou olhando para o PC. Então, os irmãos, nos ajudem aí. Então, você compartilhe, por favor. Somos dependentes do Senhor. Sem Ele, nada podemos fazer. Verdade, irmã Silvia? Então, diz assim, esse texto, que nós somos de Deus. Então, quem vence o mundo é aquele que acredita nesta palavra. A paz do Senhor, irmã Tati. Qual é o objetivo desta lição, irmã Sueli Barros? Irmã Josane, qual é o objetivo? Destacar as medidas adotadas por Nemis a fim de vencer as oposições e a realização da obra de Deus. Ele precisava vencer a oposição. Mas como ele iria vencer a oposição? Queridos, nós temos em mente, nós precisamos ter em mente exatamente isso. Porque a nossa guerra, já diz a Escritura, não é contra a carne e o sangue. Não é, mas sim contra as potestades. Seja bem-vindo, meu mano Nelson. Deus abençoe. Irmã Valdete Medeiros, Helena, Valdeque, toda essa família. Deus abençoe grandemente. Temos três pontos a destacar. Primeiro, ressaltar o que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus. Identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé dos crentes. 122 compartilhamentos. Ainda pode aumentar mais. Obrigado, irmã Tati. Destacar quais as armas espirituais que o inimigo utilizou para vencer as oposições à obra de Deus. Irmã Edna, irmã Valdete, nós estamos numa luta espiritual, numa guerra espiritual, não é verdade? E nesta guerra espiritual, as nossas armas, elas são o quê? Elas são espirituais. Eu não vou vencer, eu não vou vencer esta guerra com armas carnais. Não adianta um míssil potente da América do Norte, ou da China, ou lá da Coreia do Norte, da Rússia. Não, não, amados. Não é isso, irmão Flávio? Esses mísseis não podem contra o mundo espiritual. Contra as adversidades do mundo espiritual, só é possível, só é possível por meio da vida, da nossa vida espiritual. Então, vencemos as opiniões através de oração. E se a opinião for boa, não é isso, irmão Flávio? A gente une aquilo que Deus nos dá e seguimos em frente. E se não, nós temos esse poder de, em Deus, neutralizarmos as ações contrárias. Irmã Edna, que o inimigo, porventura, possa, está trazendo contra a nossa vida espiritual. Então, nós vamos entrar aqui na nossa introdução, e eu conto com o apoio dos irmãos e os seus comentários. Obrigado já, por você que já chegou e está me cedendo parte do seu tempo nesse momento. Diz assim, introdução. Na lição 7, eu falei 5 no início, mas na lição 7, observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nesta lição, iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques. E o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Irmã Elza, irmão Nelson, há uma obra a ser realizada. Há uma obra que nós precisamos fazer, que nós precisamos realizar. Porém, nesta obra, temos oposições. Nesta obra, teremos pessoas que irão se levantar contra nós. Mas, de repente, e quase sempre, o diabo, ele não vai se materializar nunca, ele vai fazer. Dificilmente, apesar que ele pode fazer. Mas, ele vai usar os seus instrumentos para vir contra a nossa vida. Para, por meio, para, por meio de ações malignas, atrapalhar, atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor, nosso Deus. Então, vamos entender isso. Oposições, a igreja terá, como Israel teve. Mas, em Cristo, nós podemos vencer todas elas. Primeiro tópico. Qual é a procedência desses ataques? Nós vamos falar sobre a Bíblia. Revela a verdadeira força por trás desses ataques. Qual é a orientação que a Bíblia dá adiante desta luta? E, nesta luta, contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. E, nesta luta, as armas devem ser espirituais. Vamos lá, então. Vamos lá. Diz assim. Diz assim. A Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Ela diz. Ela diz. Ô, minha sobrinha Leci. Seja bem-vinda, tá? Tia Nelson, a sobrinha Leci está aí. Tia Thelma. Dá boas-vindas para ela, tá bom? Ó, e parabéns atrasado, tá? Parabéns para você, tá, minha sobrinha? Deus te abençoe grandemente, tá bom? Receba o nosso abraço aí. Em nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos ver aqui. Olha só. Ela diz. Não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades. Contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as vozes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios. Isso aí, companheiro. A nossa luta, irmão Flávio, não é contra a carne e o sangue. Não, queridos, não. A nossa luta não é, nunca foi e nunca será contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra as ações malignas, é contra os opositores que se colocam contra a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós vamos observar, nós vamos observar o seguinte, que a igreja, do mesmo modo que Israel, ela tem uma luta constante e essa luta, ela é espiritual. Essa luta, ela é espiritual. E diz então, portanto, a nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos. Olha, irmão, ele é forte. O que o comentário diz é que, olha, os inimigos visíveis que nós vemos, esses inimigos que nós vemos, são meramente instrumentos dos demônios. Que coisa triste. Sabe, amados, quando alguém se levanta contra nós, quando alguém se opõe à igreja do Senhor Jesus, o que que vai acontecer? São pessoas que estão se opondo, mas, na verdade, são espíritos que estão por detrás dessas pessoas. Que Deus tenha misericórdia de nós e dessas pessoas que se opõem gratuitamente contra a igreja do Senhor Jesus. No segundo, vai dizer assim, olha, qual é a orientação que a Bíblia dá diante desta luta que é contra o inimigo, contra o diabo? Queridos, será por que que o diabo luta contra a igreja? Há uma resposta simples, franca e objetiva. Porque ele sabe como o céu é maravilhoso. Ele sabe como o céu é lindo, como o céu é grandioso, como o céu, ele é maravilhoso. Então, quando isso acontece, quando isso acontece, em nós sabermos que o céu é maravilhoso e eu já não vou mais pra lá, o que que eu vou lutar? Eu vou lutar para impedir que pessoas, que pessoas cheguem lá. Que pessoas alcancem esse lugar maravilhoso. Então, nós temos essa luta. Então, fala. Ela diz, portanto, como o nosso irmão Flávio colocou, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Pra quê? Para que possais resistir no dia mau. Tomar armadura para resistir no dia mau. Depois que nós resistirmos, nós temos que, né? Nós temos que, olha, fazer tudo que for possível e depois de haver feito tudo, temos que permanecer firmes. O diabo já está derrotado e condenado, por isso ele quer nos impedir de ir pra lá. Disse a irmã Telma. E é uma realidade. Ele vai... A todo custo de que nós cheguemos lá. Mas, há um cântico que nós louvamos a Deus, que fala que o nosso Redentor, ele foi preparar. No meio dessa guerra espiritual, o nosso Redentor foi preparar pra nós um lugar excelente. Um lugar de glória. Você vai pra lá, não vai? Amém, pastor. Eu vou e eu também vou. Mas vamos entender uma coisa. A luta, a guerra constante contra nós, pra que nós não alcancemos este grande objetivo. Tá certo? Então, vamos entender. Então, vamos entender. Vamos entender isso aí. Diz então, por último, ficar firmes. Resistir no dia mau, fazer tudo e ficar firmes. Estamos vivendo um momento em que muitas pessoas não estão firmes. Muitas pessoas estão vacilantes, estão titubeando na fé. Não sabem pra onde ir, aonde chegar. Mas que Deus tem, tem a misericórdia. Quando a oposição é dentro da própria igreja, é joio no meio do trigo, disse a irmã Thelma. Tá vendo? Quando acontece isso, é joio. É joio que está, mas o joio vai ficar até o final. Até que ele seja levado e queimado, né? O joio vai ser queimado e o trigo vai pro celeiro. Então, nós somos plantação de Deus. Então, nós vamos para um lugar de segurança. Glórias a Deus. Irmã Sueli, estamos em oração. No final, vamos estar orando. Irmã Marta, a paz do Senhor. No terceiro diz, nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. Queridos, no mundo espiritual, a arma que mais vai fazer a diferença na nossa vida, da irmã Isabel, irmã Kelly, sabe? É a nossa fé. Por que a fé? Porque a fé vai fazer pelo menos duas coisas. Vai nos levar a acreditar na palavra de Deus. E a fé, irmã Marinalva, irmã Isabel, vai nos levar a gente ver além do impossível. Se o impossível está aí, a fé vai nos levar a isso. A nós vermos, irmã Sirlene, além do impossível. Está certo? Então, aqui, diz que a fé é mais eficaz. A Bíblia diz, quem é que vence o mundo, se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem é que vence o mundo? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Por isso, a Bíblia aconselha, milita a boa milícia da fé. Tome posse da vida eterna. Milite a boa milícia da fé. Nós somos militantes, amados. Nós somos militantes. Mas, mas, olha só, militantes no reino ou militantes do reino de Deus, irmã Sandra. Oh, glórias a Deus. Terrível e triste quando encontramos essas opiniões do contra junto ao ministério, atrapalhando a obra de Deus. É verdade, irmã Regina. É muito triste, como fora dito, as oposições, as oposições que estão acontecendo no meio, no meio da igreja. Quando Paulo diz, quando Paulo diz, sabe, aquela, irmã Rogênia, aquela passagem que Paulo vai dizer assim, Paulo vai dizer assim, é, há disputa entre vocês, dizendo que um é de Cefas, um de Apolo, o outro é de Pedro e o outro é de Cristo. Não. As dissensões e divisões vai provocar ruína do corpo. Irmã Isabel, transmita o abraço à sua filha, tá? Irmã Simone, em nome do Senhor Jesus, pelo seu aniversário. Os irmãos que estão chegando na nossa sala virtual também, nos ajudem, tá? Compartilhando e sendo um porta-voz desta palavra, tá bom? Amém, irmã Isabel. Então, nós vemos, então, que precisamos militar a boa milícia da fé, porque por meio dela alcançamos a vida eterna. Pela fé experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Queridos, sem fé, eu não terei condições de acreditar na obra do Espírito Santo? Sem fé, eu não conseguirei acreditar naquilo que o Espírito Santo tem feito por nós? Não vou conseguir. Não é isso, irmão Dimas? Oh, glória a Deus, né? Então, nós temos que estar preparados, porque a fé é que vai trabalhar isso na nossa vida, né? Segundo os acontecimentos, certamente seremos a geração do arrebatamento. Acreditamos nisso, irmão Dimas, porque a coisa está travada. No 4 diz, Na guerra contra o mundo espiritual, só será vencido com armas espirituais. Se não tivermos armas espirituais, nós não iremos vencer as adversidades. Então, os irmãos, vamos entender, irmã Angélica, irmã Silva, irmã Célia, irmão Arlindo, irmã Rose Martins, vamos entender que para vencermos no mundo espiritual, só por meios das armas espirituais, e as armas espirituais, nós vamos conhecê-las por meio da palavra de Deus. A oposição sempre terá, infelizmente, até Jesus passou por essa situação. Verdade, irmã Thelma. A oposição está aí, mas nós precisamos permanecer firme em nome de Jesus. Se alguém puder colocar quantos compartilhamentos a gente já tem, tá bom? Então, as nossas armas são espirituais. No segundo tópico, nós vamos falar, O inimigo procura atingir a nossa fé. O inimigo procura atingir a nossa fé. O presbítero Davi Rodrigues já chegou? Então, queridos, o inimigo vai tentar atingir. Nós vamos falar sobre, O inimigo ataca com armas de desprezo. O inimigo ataca com a arma de escárnio. O inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. O inimigo usa contra nós boatos e mentiras. O inimigo usa a arma da astúcia. O inimigo usa como arma as ameaças. Obrigado, irmã Tati. 130 compartilhamentos. Só falta 70 para 200, né? Quem sabe nós vamos chegar lá. Então, diz assim, O inimigo ataca com as armas do desprezo. Quando é que o inimigo atacou com as armas do desprezo? Vamos ver aqui, para nós entendermos, irmã Ilza, irmã Angélica. Diziam que fazem esses fracos judeus. Já começou assim, desprezando. Os judeus estavam fazendo o muro e iriam depois erguer o templo, irmã Rogênia. E eles vão chegar e vão dizer, o que fazem esses fracos judeus? Ou seja, desprezando e atacando, irmã Mara, irmã Zuma, a moral daqueles homens. Irmã Silvia, atacando a moral daqueles homens. De fato, em nós mesmos somos fracos. É verdade. Paulo disse, quando estou fraco, estou forte. Quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo. Foi essa tentação que derrubou Israel. Sabe? Quando os dez espias disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Duas coisas nós vemos nesse texto. Primeiro, primeiro. Se o inimigo, se o inimigo se julga muito forte, e eu de repente vou julgar que eu sou forte tanto quanto ele, irmã Sueli Barros, eu estou fadado de repente a um erro muito grande. Hoje, eu estou fadado ser encontrado no meu orgulho. Então, eu não posso usar as mesmas armas do meu inimigo. Se o inimigo está achando que ele é forte demais, deixe ele para lá. Vamos ser humildes e colocar as nossas necessidades nas mãos do Senhor. Quando Moisés envia os doze espias... Ô, irmão Dimas, irmão Dimas, fique tranquilo. Aqui, irmãos, nós somos servos. Tá bom, querido? Benção pura, tem problema, não? Mas já está perdoado. Mas não tem problema. É a convivência, né? A convivência é a si mesmo. A gente está na bênção, sem problema algum. Então, queridos, olha só. Moisés, quando envia um doze, e depois ele pede informação, dez vai dizer assim, é impossível nós conquistarmos aquele lugar. Porém, doze vai dizer... Doze vão dizer assim, Tudo o que eles falaram é verdade. Porém, nós podemos conquistar. Aí está a diferença. Tudo o que eles falaram é verdade. Tem cachos de uvas enormes, tem gigante na terra, tudo é verdade. Mas, por meio da fé, nós podemos conquistar. Então, nós vamos ver que isso pode acontecer. Mas o inimigo vai tentar te desprezar. Na igreja. Temos que estar com as nossas armaduras espirituais prontas. A nossa fé tem que estar firme em Cristo Jesus. E assim teremos vitórias em meio a essas oposições de sua irmã Regina. Então, nós vamos observar esses acontecimentos. E isso traz prejuízo à igreja do Senhor. Quando alguém olha para você, e eu não sei se eu já disse aqui, não sei também se o meu irmão Nelson vai lembrar, mas eu me lembro que assim que eu fui, que eu fui chamado, eu fui chamado, irmão Dimas, ao Ministério Pastoral, e graças a Deus já fizeram 16 anos, que eu fui chamado ao Ministério Pastoral, mas alguém disse assim, conversando, né? Foi até lá no salão anexo da sede, alguém conversando e falou assim, não, eu não esperava que você fosse pastor, que você iria chegar pastor. Por quê? Porque as pessoas às vezes olham para nós e nos desprezam. Às vezes porque não temos, não temos a cor dos olhos que a pessoa quer, não temos a cor da pele, não temos o cabelo, não temos, enfim. As pessoas julgam por causa disso. E há o desprezo. Mas o importante é nós sabermos, fortes ou fracos, nós estamos nas mãos do Senhor. Foi o Senhor que te chamou? É o Senhor que te convidou para a obra? É o Senhor que está te chamando para a obra que Ele tem na sua vida? Então, irmãos, que se levante desprezo, ou que levante o que levantar. Mas não pare, não desista, persista, siga em frente. E querendo ou não, terão que fazer, igual, lembrei-me agora, igual Samuel falou, igual Samuel falou para Jessé, Senhor Jessé, nós só nos assentaremos à mesa. nós nos assentaremos à mesa quando o menor chegar. Por quê? O menor é tido como desprezado. O inimigo vai tentar nos fazer parar colocando na mente que nós não somos valorizados dentro da própria igreja. É verdade. Então, irmã Dina, eu já tinha falado agora, eu repeti por causa, houve essa necessidade. Então, a gente vai ver que há o desprezo por parte de alguém. Irmã Cida, seja bem-vinda. Então, nós vamos entender isso. Ele usa também a arma do escárnio, o inimigo. Trata-se de uma arma que os inimigos, da obra de Deus, têm usado em todos os tempos. Quando os servos de Deus sofrem o escárnio, são tentados a ficarem desanimados. Quando são escarnecidos. quando alguém usam palavras de zombaria, palavras decepcionantes. Então, então, minha irmã, meu irmão, amém, irmã Sidneia. Então, quando o inimigo usa palavras de escárnios contra nós, contra a igreja, contra o povo, alguém olha e fala assim, ah, de fato, eu não sirvo para isso, não. eu tenho outras coisas, eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho outras coisas para resolver, por que que eu vou ficar? Por que que eu vou ficar assim? Sendo escarnecido pelas pessoas? Sendo zombado? Irmã Ruth Paz, irmã Eliane, então, é muito complicado, mas, é a arma que o inimigo usa. É a arma que o inimigo das nossas almas vai usar para dizer o seguinte, você, ó, tu não está com nada, você não serve para nada, você está aí, mas tu está, tu está enganando, tu está perdendo tempo, mas é tudo mentira para tentar ganhar, ganhar o espaço na nossa vida. Diz no 3, o inimigo chama a nossa, a nossa atenção para a imensidade da tarefa, né? ou seja, ele vai dizer para nós ou vai tentar fazer a gente acreditar que a obra nunca será completa, que a obra não será realizada. Diz assim, vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas, olha só, os inimigos falando, as pedras foram queimadas, vocês voltarão a fazer pedras com essas que foram queimadas? Eles estavam desdenhando, estavam dizendo em outras palavras, é impossível que vocês consigam realizar tamanha obra, é impossível que vocês consigam fazer isso acontecer. e é assim que acontece, amados, os opositores estão aí para dizer para você, olha, Deus te chamou, outros vão até querer colocar dúvida, dizendo assim, ah rapaz, mas não foi Deus que te chamou não, porque há tanta coisa para você fazer, como é que você vai fazer? Mas acredite que foi Deus que te chamou, foi Deus que está colocando essa responsabilidade linda e maravilhosa nas tuas mãos, valorize esse momento, a obra é grande, mas vamos fazer, pastor, e se não der para fazer tudo? Faça tudo que der, vamos fazer até que ele volte, e se ficar depois mais um oitinho para capinar, algo a mais para fazer, pelo menos o senhor vai ver, eu coloquei na mão do meu filho e da minha filha, ele fez o seu máximo, ele se dedicou no seu máximo, o senhor vai ficar feliz, sabe, com as tuas atitudes, o senhor vai ficar feliz, no quarto subtópico vai dizer, o inimigo usa contra nós boatos e mentiras, os samaritanos espalhavam calúnias contra Nemias dizendo, que ele planejava constituir-se rei, tudo isso para amedrontar os judeus e assim atingi-los em sua fé em Deus, Nemias respondeu, de tudo que dizes coisa nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração inventa, Paulo escreveu, tornando-nos recomendáveis em tudo, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, sabe, amados, ele, o inimigo, vai levantar boatos, vai colocar palavras na boca de alguém que você não disse, você não falou, mas ele vai colocar palavras, ele vai colocar boatos na boca de outras pessoas e serão algo, coisas caluniosas que vão estar acontecendo, mas nós não podemos nos deixar levar e dominar por esses boatos e mentiras, tá certo, queridos? porque o nosso compromisso ele é única e único e exclusivamente com Deus, o nosso compromisso é com Deus, o nosso compromisso é com o Senhor e uma vez se nós temos compromisso com o Senhor, nós vamos honrar aqueles que estão presidindo a nossa vida, o inimigo o inimigo intimida porque ele sabe que quando o povo de Deus se reúne ou quando nós prontificamos a fazer aquilo que Deus nos confiou, somos uma arma poderosa usados por Deus, é verdade, nós somos uma arma poderosa nas mãos do Senhor, você querido e eu, nós somos irmã Marinal, irmão Josinaldo, um instrumento forte na mão de Deus, por isso que nós temos que nos valorizarmos no sentido de que estou trabalhando para o meu Senhor, boatos e mentiras, nós iremos neutralizar em nome de Jesus, não podemos enterrar o talento que Deus tem nos dado, ou seremos chamados de servos maus e negligentes, já pensou que triste irmão Nelson, Deus nos dá e a gente enterra, a gente cava, a gente esconde, não queridos, não devemos nos deixar abater pelos acontecimentos que estão aí, mas sermos instrumentos de Deus para esta boa obra, no quinto diz, o inimigo usa a arma astúcia, ele é astucioso, os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias, porém tentavam fazer mal a Niemias, sabe, insistiram na proposta, mas o convite foi rejeitado e recusado por Niemias, estou fazendo uma grande obra, tem alguém fazendo uma grande obra também? Amém, se você e eu, se nós estamos fazendo uma grande obra, não vamos sair da nossa posição, vamos permanecer na posição que o Senhor, ele tem nos chamado, vamos permanecer fiéis ao Senhor, vamos permanecer fiéis na presença do Senhor, tá bom? Estou fazendo uma grande obra, não, para só um pouquinho, vem cá festejar um pouquinho, depois você volta, só que qual era o propósito astucioso do inimigo irmã Angélica, irmã Sueli, era matar o homem de Deus, era matar, era trazer luto a Israel, primeiro inventa mentira, dizendo que ele queria ser rei, e agora, se não conseguir de um jeito, vai tentar conseguir do outro, o inimigo de nossas almas, ele não desiste de ser inimigo, ele vai sempre usar meios e artifício sabe para que para que a obra de Deus não seja realizada por nós, precisamos estar atento, o inimigo usa como arma as ameaças, os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles, a fim de espalhar medo e pânico entre o povo de Deus, porém Neemias diz, oramos ao nosso Deus, e pusemos guarda contra eles, o inimigo vem? pode vir inimigo, nós vamos orar, e vamos colocar guarda, e quem eram os guardas? os mesmos trabalhadores, eles trabalhavam com a enxada e trabalhava com a espada, ao mesmo tempo que tinha enxada, tinha espada, ao mesmo tempo que tinha outro instrumento da obra, estavam preparados para guerrear, se fosse preciso, eles não saíram para guerrear contra os seus irmãos, mas se viesse, se tivesse necessidade, eles lutariam, ainda mais que ele sabe que o seu fim está chegando, o inimigo é, ele sabe, por isso, que ele usa as ameaças, a nossa irmã Rogério sempre tem oração, né, em favor da sua saúde, irmã Jair está agradecendo, a oração operou, está bem, irmãos, libera aí uma palavra sobre a vida da Rogênia, e outra palavra na vida da irmã Jair, que ela operou, está bem, graças a Deus, oramos pela nossa irmã aqui, e Deus respondeu, aleluia, graças a Deus, então, meus amados, né, então, nós vamos, nós vamos entender, nós vamos entender que o inimigo, ele vai usar ameaças, olha, se vocês não pararem, vai acontecer isso, se vocês não pararem, vai acontecer coisa tal, se você, então ele está sempre usando artimanhas, ele está sempre usando, é, subterfúgio, ou artifício, para nos fazer parar, para nos fazer desistir desta obra, mas, se lembram, o que o nosso irmão, nosso irmão Eliseu, pode dizer para Geazi, o servo, Geazi, abre Geazi, os teus olhos e vê, e quando Geazi olha, ele vai dizer assim, verdadeiramente, maior, é o que está em nós, do que o que está no mundo, o que está no meio de nós, é muito maior, do que aquele que está no mundo, irmã Mônica, irmã Zuma, irmã Valdete, maior, é o Senhor, maior, é a presença do Senhor na nossa vida, mas, para isso, nós precisamos ter esta certeza, de que, por mais que o inimigo traga, ou faça, a sua ameaça, nós, temos certeza, irmã Mônica, irmão Tarso, irmã Helena, Valdete, nós temos a certeza, de que o Senhor, ele, está conosco, para nos abençoar, chegamos ao final, irmão Francimar, chegamos ao final, do nosso, segundo tópico, vamos entrar no terceiro tópico, agora, sabe, que vai dizer assim, qual o segredo da vitória, de Neemias e dos judeus, qual é o segredo, da tua vitória, sabe queridos, qual é o segredo, da tua vitória, o segredo, da minha, e da tua vitória, é, uma vida, em, dedicação, irmã Lucimar, nas mãos do Senhor, por isso que temos que pedir a Deus, sempre forças, porque, o inimigo, não desiste, ele é, astúcio, verdade, verdade, irmã Regina, irmã Valdete, irmã Lucimar, o inimigo, ele é, astúcio, astúcio, ele tem astúcio, ele é astuto, ele é terrível, ele é terrível, né, mas, Deus, é, poderoso, poderoso para, nos abençoar, queridos, estamos com 143 compartilhamentos, você que entra na live agora, não deixe de compartilhar, compartilhe com mais alguém, tá bom, compartilhe com mais alguém, chame mais alguém para estar com a gente, irmã Ilza, vamos estar orando daqui a pouquinho, então, qual é o segredo, qual é o segredo da vitória, qual é o segredo, irmão Adonias, alguém pode me falar qual é o segredo, oh meu Deus, mas qual é o segredo, o segredo está em nós, irmãos, permanecermos fiéis ao Senhor, permanecermos fiéis ao chamado do Senhor na nossa vida, diz assim, nós vamos ler sobre, os judeus venceram porque tinham certeza que estavam na vontade de Deus, irmã Silvia Morade, os judeus venceram pela oração, devemos também orar, está aqui, entendeu, essas nossas necessidades, amém, minha irmã Cida, que Deus continue abençoando, oramos, intercedemos, e vamos continuar intercedendo em nome de Jesus, até que tudo mal seja sanado em nome de Jesus, vamos lá então, os judeus venceram porque tinham certeza que estavam na vontade de Deus, nem meias disse aos seus inimigos, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, perseverança, eita coisa boa, irmão Frávio, é nós perseverarmos, nemias vai ter esta convicção dizendo, que o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, sabe quem te fará prosperar? Sabe quem te fará ser abençoado? Sabe quem te fará você vencer as adversidades? É a mesma fé do nosso irmão nemias, sabe quem? O Deus dos céus, porque o Deus dos céus é que governa sobre todas as coisas, é o Deus dos céus que vai nos levar, como disse a irmã Marta, a nos levar a estar firme nas suas promessas, é o Deus dos céus, sem o Deus dos céus não há vitória, irmã Célia, irmão Arlindo, sem o Deus dos céus, sobrinha Lecine, não tem vitória, não tem bênção, não tem bênção, então vamos entender isso, nemias sabia que o Senhor havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles, esta certeza nos guarda de precipitações, sabe, quando você tem a certeza de que Deus está contigo, irmã Lucimar, irmã Graça, irmão Dimas, pastor Valmi, quando nós temos a certeza de que Deus está com a gente, nós não iremos tomar decisões precipitadas, como disse a nossa irmã Lucimar, o segredo é confiar e obedecer, então nós temos que entender isso, irmã Graça Santos, que Deus abençoe a irmã e o seu filho, nesse momento difícil, então nós vamos viver essa vontade de estar com Deus, de viver, de passar essa luta, mesmo sabendo que alguma coisa está acontecendo, mas o nosso coração vai descansar no Senhor, é igual aquela canção, descansa, quem te prometeu garante, descansa, então vamos descansar, vamos descansar no Senhor, vamos deixar que a nossa vida seja, sabe, seja administrada pelo nosso Deus, porque Ele, Ele é maravilhoso, e Ele tem bênçãos maravilhosas para as nossas vidas, no 2 diz, os judeus, irmã Lucimar, venceram pela oração, temos que deixar os nossos anseios nas mãos de Deus e confiar, é verdade, irmã Regina, precisamos fazer isso, os judeus venceram pela oração, Neemias era o homem de oração, com frequência, lê sobre como Neemias orava, ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem, lembra-te do meu, lembra-te meu Deus de Tobias e Sambalat, ele fala para Deus lembrar dele e para Deus também lembrar dos opositores à obra, então nós precisamos tomar essa posse para a nossa vida, descansarei, pois sei que és Deus, é verdade, irmão Nelson, aquela canção, diz aqui o nosso irmão Adonias, Abraão também perseverou até o fim e foi abençoado, assim também somos nós nessa perseverança, Deus conhece seus sonhos mais íntimos e sabe tudo que você nunca contou para ninguém, ele sabe o motivo dos seus choros, que para muitos nem tem explicação, ele sabe dos seus medos, está dizendo a irmã Mônica, maravilha, Deus está no controle, amados, da nossa vida, Deus está no controle, então os judeus venceram pela oração, porque o seu líder também orava, o seu líder buscava Deus, o seu líder buscava vitória em Deus, então Deus vai lhe conceder a vitória para a sua vida, que bênção, para a vida do povo, porque quando um irmão recebe a bênção aqui na live, por exemplo, a vitória não é só do irmão não, é nossa também, todos nós festejamos, alegramos juntos, quando alguém sofre aqui uma perda de um ente querido, todos nós sofremos, chorar com os que choram, alegrair com os que se alegram, então eles venceram por meio da oração, no 3, devemos também orar, orar e sem cessar, expressão de Paulo, aos textos de Alonessenses, Jesus deixou-nos o mesmo ensino, falou-nos da necessidade de perseverarmos na oração, usando para isso uma parábola, perseverarmos, pedirmos, cramarmos, batermos, invocarmos, suplicarmos, tudo isso nós precisamos fazer, se nós de fato queremos receber de Deus a bênção, irmã Josane, então Jesus vai nos deixar este exemplo, a vitória do povo de Deus, glória a Deus, então, irmã Sueli, nós precisamos juntos buscarmos em Deus, Paulo exortou os efésios a perseverar em oração e súplica no Espírito, perseverar em oração e súplica no Espírito, então, por meio, irmã Luzete, da nossa vida espiritual com Deus, nós vamos perseverar, como o Flávio colocou ali, perseverança, e nós vamos vencer toda e qualquer irmã Marlene, irmão Alain, irmão Alex, vamos vencer todas as adversidades, entendeu? Nós vamos vencer todas elas, é possível, é possível nós vencermos, para isso, precisamos estar em Cristo, a irmã Marta está colocando, oração é a chave da vitória, a oração, se nós não orarmos, nós não conseguiremos vencer, as tribulações, diz então aqui, oração e sublano do Espírito, e aos Colossenses ele escreve, perseverar em oração, belando nela com ações de graça, Deus apaga seu passado, restaura seu presente, e abençoa seu futuro, eita maravilha, disse a irmã Mônica, Deus apaga o seu passado, restaura seu presente, e abençoa o seu futuro, ou seja, em Deus o pacote é completo, passado, presente, e futuro, a paz do Senhor, minha irmã, Deus abençoa a irmã Lucinéia, se nós somos fiéis a Deus, ele nos abençoa, de tal maneira, que as bênçãos do Senhor, nos alcança, onde quer que for, são as bênçãos, lá do Monte Gerizim, o Monte Gerizim, tem bênção para nós, mas também tem responsabilidade, precisamos atentamente, ouvir a Deus, para que, a vitória, das palavras, de Deuteronômio 32, se não me foge a memória, ou 33, esteja sobre a nossa vida, que é a bênçãos do Monte Gerizim, aí diz assim, olha, o que é então, perseverança em oração, o que é perseverar em oração, o que é isso, perseverar em oração, como que eu persevero em oração, ah, nós vamos ver agora, irmã Tati, como, nós podemos perseverar em oração, o que é perseverar, ah, é impedir que alguma coisa, nos estorve a orar, nos atrapalhe, irmã Marta Lino, irmã Geni, a orar, encontrando-nos apenas, na oração, precisamos de uma espécie, de autodisciplina, ou de controle sobre nós próprios, Marta não dispunha de tempo, para ficar aos pés de Jesus, porque estava ocupada, me sinto tão abençoado, só agradeço a Deus, disse a irmã Adonias, irmã Silvia, então, nós vamos ver, sabe, que nós temos que, ter uma disciplina, para nós falarmos com Deus, porém, não há um modelo, um modelo, único, que eu posso observar, para eu ser abençoado, não existe, irmã Rogênia, irmã Marta, não existe um modelo, que eu vou dizer assim, olha, se eu fizer isso, eu vou receber de Deus, todas as bênçãos, não, não existe, até porque, nós somos, irmã Mônica, irmão Wagner, nós somos pessoas diferentes, pensamentos diferentes, atitudes diferentes, sentimentos diferentes, então, Deus, vai, nos abençoar, não, como um pacote, não, mas, Deus vai nos abençoar, como pessoas, Deus vai te abençoar, dentro da sua necessidade, tá bom, meu querido, você quer que mais alguém, seja abençoado, você quer que mais alguém, encontre essa verdade, você quer que mais alguém, seja tocado, para essa verdade, evangelize, pastor, todos os dias, eu entrego, a Deus, a vida do meu filho, que trabalha, na Avenida Brasil, aí no Rio, oh meu Deus, é necessário, sim, irmã Angélica, é necessário, acreditar, nesta bênção do Senhor, nesta provisão de Deus, é a oração, é a oração, a oração faz a diferença, a oração faz a diferença, a oração, vai ser algo maravilhoso, na nossa vida, nosso irmão Wagner, está lá em Calcaia, ou graças a Deus, que o irmão conseguiu chegar, maravilha, maravilha, oh irmã Regina, eu sabia que algo tinha acontecido aqui, porque subiu de repente, estamos com 241 compartilhamentos, glória a Deus por isso, irmão Oprécio, irmã Maria, é bênção, vamos evangelizar, então a oração é impedir, eu tenho que ter disciplina, oh queridos, todo mundo aqui gosta de tomar café da manhã, almoçar, lanchar à tarde, quem não janta, lanchar à noite, e quem janta, depois ainda da janta, gosta de tomar um chazinho, um cafezinho, para dormir, quem faz isso, tem problema, então nós, na nossa vida espiritual, nós devemos ter também, uma disciplina, amados, disciplina esta, que nos leve, a viver, o sobrenatural de Deus, eu acredito, que não vai ser possível, verdade, temos que ter uma intimidade com Deus, em oração e jejum, sou abençoado por, simplesmente, ter uma família abençoada, amém, irmão Adonias, então amados, nós, nós precisamos ter isso, essa intimidade com Deus, orar, e acreditar, né, é, acreditar nas promessas de Deus, é uma satisfação, te ouvir sem falar da distância, ô irmão Dimas, é uma benção, irmão Dimas, esta ferramenta, rede social, se bem usada, a palavra de Deus, vai longe, essa semana, antes de ontem, me parece, entrou uma pessoa, lá, eu não vi a nacionalidade, mas deve ser lá, de algum país árabe, necessitado de oração, então, estamos juntos, unidos, sabe, em tempo real, ô glória a Deus, irmã Miriam, em tempo real, é os irmãos dando glória, digitando, dando glória a Deus, dando aleluia, comentando, eu aqui, da minha humilde casa, podendo falar com os irmãos, no Brasil inteiro, há dezenas de irmãos, daqui a pouco, há centenas de irmãos, que serão contato, com essa visualização, com esse vídeo, dizendo que, orar é fundamental, tal, mas precisamos ter disciplina, como temos, para a nossa alimentação física, precisamos ter, para a nossa alimentação espiritual, na letra B, o que que é, perceber a oração, B, é persistir em orar, ainda que o diabo procure tomar, tornar pesado, e difícil a oração, Daniel orou, 21 dias, irmã Rogênia, irmã Miriam, irmão Sidney, permitam-se, Daniel orou, 21 dias, e quando ele ora, a resposta veio, mas só chegou, depois de 21 dias, sabe, porque teve opositores, opositores, no mundo espiritual, quando você fala com Deus, opositores, no mundo espiritual, se levanta, para que a vitória, não chegue, mas em nome do Senhor Jesus, nós vamos persistir, e a vitória do Senhor, vai ser entregue, na tua mão, a bênção de Deus, vai ser entregue, na tua mão, receba, essa providência, do Senhor Jesus, na tua vida, queridos, deixa eu liberar, essa palavra, sobre a tua vida agora, e quando eu liberar, essa palavra, sobre a tua vida, eu acredito, que vai ter alguém, que vai glorificar a Deus, aí na sua casa, com graça, com alegria, com prazer, porque Deus está dizendo, ei, enquanto você está, orando, buscando a mim, e você pensa que, a tua resposta, não vai chegar, Deus está dizendo assim, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, a tua vitória, está, em você, estender a mão, pra receber, em nome do Senhor Jesus, aí na sua casa, aonde você está, estenda a mão, e receba, o milagre de Deus, agora, sobre a tua vida, receba, o toque do céu, sobre a sua vida, toda honra, é pro Senhor, aquele que é, né, aquele que vive e reina, amém, irmão Adonismo, Marinal, receba, em nome de Jesus, ô, irmãos, está falando, em línguas estranhas, aí, pode falar, em línguas estranhas, se você sentir o desejo, você está aí, com o Senhor, na sua casa, a oração, orar e ação, não podemos ficar parados, irmã Regina, é verdade, ou o Senhor está falando, está falando com quem está disposto a ouvir, né, santo, sim, Deus nunca chega, Deus chega na hora certa, nunca chega atrasado, Deus está tocando vidas aqui, nesse momento, eu posso dizer isso, eu posso acreditar nisso, minha sobrinha, eu posso acreditar, nesta provisão, Deus está dizendo, a tua vitória, está, a um passo, de você estender assim, as tuas mãos, filha e filho, que eu coloco a bênção aí, oh, meu Deus, irmão Précio, tome posse aí, irmão Précio, tome posse aí, da vitória, e depois conte, oh glória, oh aleluia, ele tem o melhor para nós, que bênção, na letra C, orar, até que venha a resposta, devemos orar, até que venha, Jesus orou três vezes, sobre a mesma coisa, e Paulo também orou três vezes, né, até que Deus lhe respondeu, né, ele orou, mas o Senhor vai dizer, a minha graça te basta, filho, devemos provar, não só do manar, mas também, obedecer, irmão Adonias, temos que viver o evangelho completo, amados, o evangelho completo, é algo que, é algo transformador, é algo renovador, é algo que, que faz a diferença, nas nossas vidas, eu te convido, eu te convido, eu te convido a viver a grandeza, desse evangelho, eu te convido, a viver a grandeza, dessa fé, ou, eu te convido, a viver a grandeza, dessa vida espiritual, ainda que alguém possa dizer, mas vocês, vocês são loucos, vocês, outros vão dizer, vocês são fanáticos, vocês não sabem, nós sabemos sim, o que queremos, e aonde nós vamos chegar, nós temos essa certeza, irmã Miriam, nós temos essa convicção, de salvação, então, orar, Jesus orou, Elias orou, e nós precisamos manter, um propósito, em oração, para que, Deus nos responda, só que, às vezes, nós não, sabe, irmã Mônica, às vezes, nós começamos a orar, por uma coisa, e daqui a pouco, estamos em outras, em outra coisa, começamos a orar, e de repente, a coisa toma um vulto, diferente, a gente acaba esquecendo, a nossa irmã Mônica, disse assim, mas Deus escolheu, as coisas loucas, desse mundo, para confundir as sábias, e Deus escolheu, as coisas fracas, desse mundo, para confundir as fortes, Deus escolheu, as coisas que não são, deste mundo, para confundir, as desprezíveis, para confundir, as que são, Deus está falando, conosco, glória a Deus, Deus está falando sim, ou glórias a Deus, é lindo, queridos, muito lindo, quando nós entendemos, que nós estamos, nas mãos do Senhor, quando nós entendemos, que, somos um vaso, de barro, mas porém, mesmo sendo, um vaso, de barro, Deus nos usa, na terra, vamos chegar, a terra prometida, que é o céu, uma nova terra, uma nova cidade, amém irmão Adonias, amém irmã Valéria, na letra D diz, é uma prova, de que o Espírito, uma prova, de que o Espírito Santo, opera, em nós, ele age em nós, através da oração, o Espírito Santo, ora por nós, enquanto, trabalhamos, enquanto, nos ocupamos, de nossas tarefas diárias, o Espírito Santo, não se preocupa, né, acerca, da posição, do nosso corpo, ele não quer saber, se nós estamos, deitados, se estamos em pé, se estamos sentados, não, para que ele, interceda por nós, basta termos uma, irmã Isabel, irmã Valéria, uma necessidade, irmão Tiago, se nós temos, uma necessidade, Deus, ele vai, operar, o milagre, nas nossas vidas, se você não pode, estar em pé, se você não pode, estar sentado, se você não pode, estar deitado, se você não pode, se você não pode, mas do jeito que você pode, o Senhor fala contigo, irmã Mice Leite, ele já está derrotado, sim, irmã Nélsia da Silva, Freitas, a paz do Senhor, então nós temos, vivemos esses momentos, de Deus, na nossa vida, e isso, sabe, nos leva, a, a viver, a cada dia, as bênçãos, deste, a vitória, irmã Mônica, deste, a vitória, deste evangelho, porque, porque se não fosse isso, tadinho de nós, se o Senhor, não estendesse a mão, tadinho de nós, nós estaríamos totalmente perdidos, sabe, mas é o Senhor que, por misericórdia, por misericórdia, tá, queridos, ele sustenta a nossa vida, ele nos faz triunfar, sim, só temos que falar com Deus, verdade, eu também creio assim, minha irmã, porque é Deus que vai atuar, nas nossas vidas, ele que vai fazer, ele que vai fazer, o sobrenatural, acontecer, nas nossas vidas, se não for ele, nada, nada feito, então, é o Espírito Santo, que intercede por nós, Paulo vai dizer, sabe, que o Espírito Santo, intercede por nós, com gemidos, e inespremíveis, é ele, é ele que intercede, por nossa vida, ele que nos guarda, mestre sorriso, ele que atua, na nossa vida, ele que, de uma forma, tremenda, vai nos ajudar, nas nossas aflições, por isso que, Jesus vai dizer, meus filhos, minhas filhas, meus discípulos, meus apóstolos, não vos deixarei, órfãos, irmã Mônica, irmão Adonias, voltarei para vós, como? Por meio do Espírito Santo, só Deus, né, temos que perseverar, até o fim, você irá ouvir, vinde, bendice meu pai, disse irmão Adonias, toda hora, toda glória, seja a ti, meu Deus, muito obrigado, pelo teu amor incondicional, para conosco, disse a irmã Regina, Jesus ama como ninguém, Jesus tem a obra, maravilhosa, nas nossas vidas, então, enquanto nós, né, estamos ocupados, o Espírito Santo, está atuando, na nossa vida, e é ele, né, debartear, para essa gloriosa, vida de oração, a vitória, a vitória é nossa, diz o escritor, pelo sangue, de Jesus, queridos, qual é a lição, que nós tiramos, dessa lição, de hoje, sabe, que o inimigo, vai se levantar, como, opositor, a nós, a obra de Deus, poderoso, mas, Deus é poderoso, para, fazer, infinitamente, mais, além, daquilo, que pedimos, e pensamos, misericórdia, a misericórdia, é a causa, e não sermos consumidos, amém, graças a Deus, irmã Regina, desejo, meu coração, essa noite, daqui a pouco, início de madrugada, é que nós, dediquemos, esse tempo, para adoração, para louvor, e a gratidão, ao Senhor, nosso Deus, que a lição, que a conclusão, desta lição, seja para nós, o seguinte, opositores, Neemias teve, e os venceu, opositores, na obra de Deus, nós temos, e nós, também, venceremos, em nome de Jesus, e nós vamos, daqui a pouco, vencer, uma outra marca, dos compartilhamentos, 29 compartilhamentos, para chegar, a 300, e nós vamos, chegar lá, em nome de Jesus, se não for agora, vai ser pela manhã, mas nós vamos chegar, a 300 compartilhamentos, até o final, até a oração, que já vai acontecer, acredito, que mais irmãos, estarão compartilhando, e muita gente, e muita gente, vai ser, uma benção, a irmã Mônica, está dizendo, que hoje, seu filho, sentiu alguém, segurando, a sua cabeça, ele é um escolhido, do Senhor, amém, irmão Tarso, Deus te abençoe, filho, em nome de Jesus, fica firme, cresça, amando a Deus, adorando ao Senhor, tendo o prazer, de servir a Deus, queridos, eu vou encerrar, agora, primeiro, não me deixe ainda, porque eu vou encerrar, aqui, orando, com os nossos irmãos, que estão chegando, para estudar, esta palavra, no nosso canal, do Youtube, você que fez, essa pesquisa, desse texto bíblico, dessa lição, você que está sendo, ricamente abençoado, com esta, nona lição, eu agradeço, você que participou, nós vamos orar agora, agradecido a Deus, porém, antes, eu quero te fazer, um convite, você que ainda, não se inscreveu, no nosso canal, do Youtube, faça, ao assistir, essa aula, esse vídeo, no final, logo aqui embaixo, tem, aonde você pode, se inscrever, é muito fácil, só você clicar, e depois, acionar o sininho, e você vai ser notificado, quando eu estiver, online, tá bom, quando eu estiver, no chat, ore comigo, e depois, irmãos do Facebook, eu venho para encerrar, com os irmãos também, na nossa, no nosso finalzinho, tá bom, Senhor Deus e Pai, obrigado a todos, que estiveram conosco, participando, participando desta, gravação, estão participando, desta aula, estão participando, assim, desse momento, devocional, de estudo, da escola bíblica, que eles, tenham sido, ricamente, abençoados, pelo Senhor, que todos, ao procurarem, esse estudo, e ao chegarem, ao nosso canal, do Youtube, sejam, plenamente, cheios, de tua presença, e a oração, que eu faço, a ti, crendo, que esse domingo, vai ser um domingo, de bênção e de conquista, na vida, de todos esses que estão, precisando, buscar no Senhor, fale conosco, segundo a tua vontade, Senhor, e nos ajude, a cada dia, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, queridos, me dirijo a vocês, agora, aqui do nosso, da nossa live, para nós encerrarmos, irmãs, irmã Regina, irmã Célia, irmã Rogênia, nós temos, muitos pedidos, de oração, tá, nós temos, muitos pedidos, de oração, e nós vamos, estar intercedendo, por todos, agora, você conhece, mais alguém, que precisa, de oração, conhece, então, pense nessa pessoa, agora, nós vamos interceder, por ela, agora, em nome, do nosso Senhor, Jesus Cristo, e após, estaremos, encerrando, a nossa transmissão, tá, bom, se você pode, curvar a sua cabeça, e fechar os seus olhos, se você faça isso, nós vamos interceder, agora, em nome, do nosso Senhor, Jesus Cristo, Deus e Pai, eu apresento, todos, que estão comigo, aqui, na live, do Facebook, ó Deus, eu rogo a ti, sobre a vida deles, a tua bênção, são muitos irmãos, que estão precisando, de oração, outros, estão testemunhando, o milagre recebido, a bênção recebida, muitos nomes, estão precisando, não deu para anotar, por causa, do estudo, de hoje, mais, o Senhor, é conhecedor, daquilo, que nós, anotamos, escrevemos, e daquilo, que está na nossa mente, aquilo, que é a nossa intenção, de coração, então, por misericórdia, eu quero entregar, em tuas mãos, todas as necessidades, que todas elas, todas elas, sejam suplidas, para a glória, do teu nome, usa, Senhor, de misericórdia, para cada um, de nós, e que o poder, da tua palavra, seja sobre as nossas vidas, eu abençoo, meu irmão, a minha irmã, que está orando, comigo agora, que está, celebrando, comigo agora, esse momento, Senhor, de vida, de saúde, de paz, e aqueles, que estão enfermos, ó Pai, traga saúde, traga paz, traga aquilo, que é fundamental, para o crescimento, dos teus filhos, e filhas, e que os opositores, que vêm contra nós, sejam aniquilados, para a glória, do teu nome, nós os entregamos, em tuas mãos, caia por terra, toda a oposição, a tua igreja, ao teu povo, e que o teu nome, seja, pregado, evangelizado, sobre a face, da terra, e que vidas, sejam, grandemente, alcançadas, por ti, e por tua palavra, palavra, essa que cura, que liberta, que transforma, o mais vil pecador, então, nós entregamos, todos, em tuas mãos, crendo, na tua provisão, em o nome, de Jesus, e todos, nós, que cremos, dizemos, amém, graças a Deus, a Dilson Muniz, seja bem-vindo, meu amado, boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus, abençoe, grandemente, amados, amanhã, ou logo mais, à noite, nós vamos estar, com a nossa live, fim de noite, às 23h15, eu vou te falar, o assunto, para ver, se vai te interessar, pode ser, que não te interesse, muito, mas eu vou falar, o assunto, que nós vamos, estar tratando, amanhã, ou logo mais, à noite, como queira, olha, já vou te dizer, agora, o sermão, profético, continua, a grande, tribulação, falamos, ontem, quarta-feira, na verdade, quinta-feira, sobre, o princípio, das dores, e, sábado, vamos falar, sobre, a grande, tribulação, é interessante, esse tema, a grande, tribulação, é interessante, então, eu te convido, a vir, neste sábado, comigo, para esta live, que vai ser, uma bênção, chame mais alguém, convide mais alguém, traga mais alguém, para, ouvir, com cada um de nós, e aprender na palavra, do Senhor, nosso Deus, estenda suas mãos, vamos a bênção hoje, em nome de Jesus, que o grande, amor de Deus, que a infinita, graça, do nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, que a comunhão, e as consolações, do Espírito Santo, sejam sobre, cada um de nós, que amamos, aguardamos, a volta de Jesus, e todos nós, que cremos, dizemos, amém, pelo menos, cinquenta e cinco, amém, tem que aparecer aí, que Deus te abençoe, tenha uma excelente noite, de um sono reparador, na presença do Senhor, glória a Deus, tudo de Deus, é bem vindo, glória, irmão prece, muito interessante, que ali amanhã, a grande, sábado, live, 23 e 15, a grande, tribulação, e aí, o que você pensa, sobre a grande tribulação, venha comigo, venha, formar, aqui, o seu pensamento, que você pensa, sobre o assunto, quem sabe, nós vamos chegar, a um consenso, sobre isso, eu tenho meu ponto de vista, você tem o seu, vem para cá, vamos juntos, nesta mensagem, maravilhosa, irmã Angélica, olha, não esqueça, irmã Angélica, por favor, 23 e 15, para ficar mais fácil, 11 e 15, não da manhã, da noite, 23 e 15, estaremos aqui, os amém estão chegando, estão chegando, você que recebeu o amém, aí na, na benção apostólica, Deus abençoe, foi um prazer estar com você, foram uma hora, e meia de estudo, de palavra, e eu saio mais fortalecido, e você também, e eu vou só repetir, o que Deus falou aqui, sabe o que Deus falou aqui, para nós, olha, a tua vitória, ó, está um passe, de ser tocada, entregue nas tuas mãos, é só tomar posse, e receber do Senhor, que Deus nos abençoe, obrigado, amados, por tudo, que Deus tenha realizado, na vida dos irmãos, que Deus te abençoe, tenham todos, um excelente sábado, só saia de casa, se for necessário, se não, por favor, fique em casa, tá bom, Deus te abençoe, em nome, de Jesus, amém.